Shalom, shalom, nesse dia tão especial, bem-vindos a esse ambiente gostoso ao redor da mesa, da palavra de Deus, da comunhão. E hoje é um dia de comunhão, um dia de Natal. E quero dar as boas-vindas a cada um, em nome de Jesus, para nesse momento estarmos agora orando e também ministrando essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai bendito, louvado seja o teu nome, pela tua graça infinita que nos reúne nesse dia aqui, nesse lugar espiritual, na tua presença, Senhor, buscando a tua face e com o coração, cada um com o coração aberto para receber o que graciosamente o Senhor quer compartilhar, quer dar, quer tocar em nós, em nome de Jesus. Deus, vem sobre nós, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia, nessa hora, em nome de Jesus, porque nosso olhar está posto em ti. Tu és o nosso Deus e tu serás para todos sempre o nosso guia. E nesse dia especial, queremos te agradecer, desde já, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Você que vai entrar, talvez à tarde, à noite, de qualquer dia, abra o seu coração para, nessa hora, encontrar-se com o Senhor, através da meditação na sua palavra. A palavra de Deus é espírito e vida, Jesus disse isso, né? E provoca em nós uma transformação, um renovo tremendo, que hoje é o dia que nós celebramos esse renovo, né? Esse dia de Natal é o dia que nós celebramos esse renovo. Então, que essa palavra possa renovar em tudo a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo o que lhe diz respeito, em nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios. 2 Coríntios, abreça isso, a Bíblia, capítulo 5, 18 a 20. E eu fico muito feliz em poder compartilhar a palavra com cada um. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Dê sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? E antes disso, está escrito aqui, no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando ele está falando de tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, ele está falando desse ministério da reconciliação, que começou em Cristo Jesus, em Deus, enviando Cristo Jesus a nós. E agora estamos aqui com o nosso tema, reconciliação. Esse é o nosso tema hoje, falar desta reconciliação. Coisa interessante, não é? O que me veio nesse dia foi essa palavra, reconciliação. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo de rupturas. E viemos de um período bastante comprometido, um período bem escuro, aqui, de quatro anos para cá, quando, de repente, se levantou sobre nós um tempo em que vivemos uma grande polarização. Parece que nos dividimos em dois times, e passamos a lutar um com o outro. E houve rupturas sérias dentro das famílias, rupturas sérias entre amigos, entre trabalhadores, entre todos os grupos, pessoas. Isso tudo provocou, foram provocadas a uma ruptura dentro dos seus relacionamentos. Uma coisa muito estranha. veio sobre nós. Um tempo de rupturas. E a palavra diz que nos últimos tempos, tempos, pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais, e os inimigos serão os da sua própria casa, ou do seu próprio convívio, do seu próprio grupo, podemos ler também assim, daqueles a que você convive. E foi exatamente isso que aconteceu. Parece que um pesadelo, uma polarização grande, onde que causou brigas, dissensões muito sérias, muito sérias mesmo. Pessoas saíram das suas casas, filhos largaram as casas, porque teve discussões com os pais, por causa de ideologias, por causa de posições pessoais, por causa de posições políticas, coisas inacreditáveis de ver. E nunca tínhamos visto algo assim, desse tipo, acontecer aqui, onde nós vivemos, na nossa nação. Nunca tínhamos visto isso. Poderia ter acontecido, tem outras nações. Mas aqui não era uma prática essa de acontecer algo que acontecesse assim. Eu não me lembro, eu não sou tão novinha assim, mas em toda a minha vida, eu não me lembro de ter visto algo assim. E esse tempo de ruptura levou a uma grande intolerância, suscitou de dentro das pessoas iras, contendas, brigas, ódio mesmo, ódios. E as pessoas começaram a medir umas às outras por esses posicionamentos, por essa polarização. E houve esta grande ruptura. Foi muito doloroso isso. Foi muito doloroso para mim, pessoalmente. E foi muito doloroso para muitas pessoas. Eu vi coisas horríveis acontecerem, né? Pessoas serem rotuladas e matarem a sua idoneidade, né? Colocarem em xeque seus posicionamentos. Então, é muito estranho essas coisas terem acontecido e como, né? Aconteceram. E pessoas já não conversavam mais, já não tinham mais diálogos, havia suscitado muita intolerância e racismos, né? Essas coisas afloraram muito esses posicionamentos racistas. Houve um grande crash. Crash, fala, né? Um grande crash que nós começamos a ouvir, então, por parte de muitos. O desejo por reconciliação. E depois disso viria a Copa do Mundo e depois chegaria o Natal. E o Natal é o tempo de... que as pessoas pensam, então, é um tempo de reconciliação. E se levantou esse desejo no coração de muitos mesmo. Comecei a ouvir isso. Talvez você tenha ouvido isso também. O desejo de se reconciliar. De haver um tempo de reconciliação. De repente, a gente chega num momento que olha pra trás e vê, meu Deus, quanta bobagem, né? Perder amigos, sair de casa, romper famílias, relacionamentos. Por causa dessas coisas, por causa de posicionamentos políticos, né? Foi exatamente isso. De polarizações, esse sentido. E aí, o desejo pela reconciliação começou a aparecer, né? No coração de muitos e até nas palavras de muitas pessoas, né? Tomara que quando chegar no Natal, no final do ano, e que haja reconciliação, nós vamos precisar de um tempo de reconciliação. Vamos precisar trabalhar isso, a reconciliação, quando isso tudo passasse. E o Natal é uma festa que ela acontece em família, né? É uma festa de família. Família da fé, a família natural, mas é um encontro de pessoas. Tanto que os cartões dizem eu desejo felicidade, prosperidade, saúde. Aí começa a suscitar o melhor de dentro das pessoas, o desejo, né? Que aconteçam coisas boas com as pessoas que nós amamos, que nós encontramos, que nós nos relacionamos. E o Natal espera-se que isto vai acontecer. O que se espera é que realmente nós vamos ter tempos de se reconciliar àqueles que estavam brigados, àqueles que estavam em ruptura, àqueles que estavam realmente afastados. O Natal é um tempo de acolhimento, é um tempo de chegar perto, é um tempo de comunhão, é um tempo em que as pessoas se sensibilizam, né? Elas estão mais sensíveis. É uma data de reconstruir, onde as pessoas reconsideram todos os funcionamentos e as coisas que aconteceram, os fatos, as circunstâncias, elas são reconsideradas, né? Mas, em muitas mesas, na verdade, isto nem acontece. Mesmo que haja essa união exijante em família, mas, em muitas mesas, de repente, só se janta, né? Só se reúne porque é uma tradição, porque tem outras pessoas envolvidas, mas, de fato, muitos nem sabem o que se está comemorando. Muitas pessoas se afastaram tanto do sentido verdadeiro do Natal que nem sabem o que estão comemorando, na verdade, né? E ficam só na tradição. Então, apesar de Jesus não ter nascido no Natal, essa é uma data que foi, que se atribuiu esse fato histórico, mas não vem ao caso aqui, nesses festejos de Natal, mas, apesar disso, apesar desse fato, o sentido do Natal é Cristo. É o nascimento de Cristo. É o renovo de Deus que veio ao mundo. Que Deus trouxe o seu Filho único ao mundo. Trouxe o Salvador. Aleluia, né? Então, deveria ser, pelo menos, para todos, porque o Natal não tem sentido sem Jesus Cristo. Porque ele é o sentido do Natal. Então, a verdadeira reconciliação só pode haver em Cristo. Se nós pensamos em Natal, se pensamos em reconciliação, e que no Natal seria um tempo que nós identificamos que é um tempo propício, favorável, para que haja reconciliação entre as pessoas. E eu espero, sinceramente, no meu coração, que haja uma grande reconciliação nas famílias, no trabalho, nos grupos, nos amigos, em todos os lugares. E esse tempo escuro fique para trás e que esta grande reconciliação possa ser absorvida e entendida por todos, abarcada em todos os meios, mas a verdadeira reconciliação no Natal precisa ter o conhecimento de Cristo, porque sem Cristo não há Natal. Ou não tem sentido nenhum Natal. Então, nós aprendemos sobre reconciliação primeiramente com Deus. É Ele quem é o iniciador da reconciliação. A iniciativa é do Criador. Então, nós aprendemos isso com o próprio Deus. Então, vamos ver no texto que nós estamos aqui vendo, que é o texto de 2 Coríntios 5, deve estar aberto aí, de 18 a 20 que nós lemos, que diz e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, nós vemos primeiro que a iniciativa da reconciliação vem do próprio Deus. É a reconciliação perfeita. Perfeita. Então, se há uma ruptura no seu casamento, em Deus, a reconciliação, ela é perfeita. Então, se há ruptura dentro da família, nos relacionamentos, em Deus, a reconciliação, ela é perfeita. então, uma vez, eu ouvi alguém dizer, ah, quando um casamento se parte, né, e aí volta, é como um vaso que cola, está colado, assim, você não vê aonde que se partir, mas se você olhar direitinho, sabe aonde está a ruptura. eu quero dizer para você que em Deus não é assim. A reconciliação, ela é perfeita. É como se nunca tivesse havido a ruptura. É tremendo, porque a iniciativa, a perfeição dessa reconciliação, ela vem de Deus. É, vem do próprio Deus. Então, se nós vivemos uma grande ruptura no Éden, então, veja como é que aconteceu essa reconciliação. Lá no princípio, era uma comunhão perfeita com o Criador. Então, céus e terra eram perfeitamente unidos, esse reino espiritual com este reino material. Mas, quando veio a transgressão, o pecado, houve uma grande ruptura que separou céus e terra. Isso foi um grande cataclisma, né? Algo que rebombou no universo. Foi doído, foi ruim, foi doloroso demais para o coração de Deus e foi doloroso para o homem também. Essa separação do seu Criador, essa ruptura desta comunhão com o Criador. Isso aconteceu lá no princípio, o homem se afastou de Deus por causa das suas transgressões. E esse é o maior castigo que pode existir, é estarmos afastados do nosso Criador. É o maior castigo. Então, essa ruptura foi um grande crash, né? Que só trouxe tristeza, dor, engano e ilusão. É isso que é fartamente distribuído no mundo. Jesus disse, o mundo já é nu. O mundo tem um príncipe. Um príncipe que governa o mundo. O príncipe das trevas. E lá em 1 João diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Então, esse crash, ele condenou o mundo a viver numa escuridão. Agora, a lição que nós levamos disso é que a ruptura traz consequências nefastas, desastrosas, traz dor. Toda ruptura traz isso. Traz dor. Traz consequências desastrosas. E o segundo coisa que nós aprendemos com isso é que o movimento para a reconciliação deve começar em nós assim como começou em Deus. Ele é o iniciador da reconciliação. Então, se nós vivemos com relacionamento e ruptura, se nós tivemos um crash dentro da família, ou do trabalho, ou dos amigos, seja em qualquer situação, nós devemos ser o iniciador desta reconciliação. Nós aprendemos isso com Deus. E aprendemos na Bíblia, se alguém tem alguma coisa contra você, vai tu até ele, resolve a questão. E promove essa reconciliação. Essa é a índole de Deus, essa é a índole que nós devemos ter. É o desejo de Deus, por isso ele iniciou essa reconciliação conosco em Cristo. Então, nós devemos também iniciar a reconciliação com aquele que nós estamos por qualquer motivo rompidos. Então, Deus se moveu em nossa direção. Olha que coisa linda. Colossenses 1, de 21 a 23. Eu separei aqui. 1, de 21 a 23. A vós também que noutro tempo eras estranhas inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Olha que coisa linda. No corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé e não vos mover desde a esperança do evangelho que tendo ouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, ele está dizendo e nos reconciliou. Ele é esse iniciador em Efésios 2, de 13 a 18 Efésios 2, 13 a 18 diz mas agora em Cristo vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é além dos mandamentos que consistiam ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades aqui ele está falando quando ele fala os dois povos ele está falando do povo judeu que foi o povo escolhido o povo que recebeu as alianças recebeu os mandamentos recebeu a promessa que recebeu Cristo que era para também poder proclamar ao a todos os povos então o povo judeu e todos os povos então de os dois povos ele fez um povo reconciliando em Cristo na carne de Cristo com Deus então nós aprendemos aqui que Deus se moveu em nossa direção quando ele enviou Jesus foi ele o iniciador desta reconciliação ele que está nos chamando ele veio nos chamar porque nós não tínhamos condições de ir a ele então queridos às vezes nós temos um relacionamento que houve uma ruptura e aquela pessoa ela não tem condições de vir mas você pode ser o iniciador desta reconciliação porque é doloroso para para ambas as partes assim como foi doloroso para Deus e para o homem e para a humanidade estar neste quest nesta ruptura afastados um do outro mas para nós era impossível fazer essa reconciliação chegar a Deus porque ninguém chega a Deus nós estávamos na verdade mortos nos nossos delitos e pecados nós estávamos completamente cegos não podíamos enxergar a verdade nós estávamos mergulhados no engano na mentira e nós não podíamos ver a santidade de Deus porque em nós tudo era pecado era transgressão mas Deus amou tanto o mundo amou tanto você e a mim que deu o seu filho enviou Jesus enviou esse renovo maravilhoso né de que fala o Natal para que todo aquele que nele creia não morra não pereça mas tenha vida eterna então o desejo de Deus era por essa reconciliação então o nosso desejo deve ser pela reconciliação então devemos ser esse iniciador da reconciliação em nome do Senhor Jesus Cristo porque isso é agradável a Deus amém em segundo Deus fez a reconciliação por meio de Cristo diz aqui é e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo a reconciliação que Deus fez por nós foi por meio de Cristo ele trouxe ao mundo em trevas um renovo diga renovo aleluia um renovo Isaías 4 2 diz naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel amém o renovo do Senhor Jesus Cristo é o novo de Deus dele na nossa vida é a vida de Deus em nós é o renovo em nós amém que estávamos perdidos que estávamos afastados que não tínhamos frutos dignos de arrependimento frutos dignos para Deus mas o renovo de Deus é Jesus Cristo ele trouxe esse renovo e em Jeremias 23 5 6 deixa eu abrir aqui Jeremias 23 5 6 diz assim eis que vem dias diz o Senhor em que levantaria Davi um renovo justo sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro e este será o nome com que o nomearão o Senhor justiça nossa e nós sabemos que Cristo é a nossa justiça Jesus foi justiçado por nós ele subiu ele subiu aquela cruz para pagar os preços dos nossos pecados ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida aleluia então ele é justiça nossa glória a Deus então qual a lição que nós aprendemos nesse segundo ponto a verdadeira reconciliação faz brotar uma coisa nova aleluia glória a Deus faz brotar uma coisa nova não é um 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 colar partes quebradas como eu falei do vaso não é isso ficar colando partes quebradas não é fazer um vaso novo Deus quer fazer um vaso novo de mim de você de nós de todo aquele que recebe a Jesus Cristo no coração se torna uma nova criação como eu li e se torna um vaso novo nas suas mãos né com laços de relacionamento novos glória a Deus laços de relacionamento novo eis que tudo se fez novo então a realidade em Cristo é o que? é estar como um barro uma massa maleável nas mãos do oleiro nas mãos do criador um barro uma massa ser uma massa maleável nas mãos do criador porque ele é o especialista em fazer um vaso novo nós temos uma canção que diz eu quero ser senhor amado com um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e faz-a de novo eu quero ser um vaso tudo novo amém e é isso que ele traz ele traz um novo é novo não é o velho restaurado é tudo novo que ele quer fazer em nossa vida glória a Deus e a reconciliação com Deus por meio de Jesus implica em fazermos de novo uma nova criação então Deus nos perdoou dos nossos pecados bom e por causa disso nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido mesmo Jesus nos ensinou a orar o Pai nosso perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido então qual é a lição que a gente aprende disso que a verdadeira reconciliação ela é resultado de arrependimento resultado de conserto de perdão e de liberação amém daquela pessoa que nos causou algum mal nós temos que dispor o nosso coração isso é cura a verdadeira cura passa por perdão a verdadeira cura passa por arrependimento a verdadeira cura passa por conserto e por liberação da pessoa que nos ofende o amor sempre vem será o ódio amém a paz sempre vencerá a ira nome de Jesus e no versículo 19 diz não lhes imputando os seus pecados então o perdão provém da misericórdia de Deus para conosco por que Deus nos perdoa porque nós somos bons porque nós nos consertamos nos tornamos melhores não nós não tínhamos condições de melhorar quem somos estávamos realmente mortos nos nossos delitos e pecados entregue completamente as paixões e aos sentimentos ruins que brotam do coração mas ele nos perdoou porque a misericórdia de Deus triunfou sobre nós triunfou o juízo que estava sobre nós amém mas isso não foi de graça custou a vida de Jesus Cristo o justo o puro o santo porque ele não tinha pecado não tinha do que morrer o salário do pecado é a morte a morte era realmente o nosso quinhão mas Jesus quando sobe pela cruz ele é justiçado em nosso lugar por causa da grande do grande amor de Deus e da misericórdia de Deus por nós que nos deu esse induto da salvação da justiça amém imputou a justiça e nos tornou justos diante dele não porque nós merecêssemos mas por causa da sua grande misericórdia glória a Deus por causa da sua grande misericórdia é a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos então qual é a grande lição que nós aprendemos aí se Deus teve misericórdia de nós sem que nós pudéssemos merecer ou ser melhores quem somos nós para não ter misericórdia daquele que não pode não pode ser melhor para conosco quem somos nós para reter perdão para as pessoas e achar que elas são imperdoáveis nós éramos imperdoáveis e Deus derramou misericórdia em Cristo pela nossa vida e nos salvou e nos perdoou se as pessoas lhe pareceram tão imperdoáveis com a misericórdia de Deus que você e eu recebemos nós podemos também liberar perdão para todos aqueles que nos feriram amém nesse Natal nesse tempo de reconciliação vamos abrir o coração e deixar que toda dureza seja quebrada e possamos de fato liberar aquilo que Deus graciosamente já nos deu em Cristo Jesus o renovo e deixar que a nossa vida e os nossos relacionamentos sejam renovados em nossa família nossos amigos sejam renovados amém então e em terceiro lugar ele pôs em nós a palavra da reconciliação Romano 5 5 diz pôs em nós o seu próprio amor que o amor de Deus foi derramado em nosso coração todo aquele que recebe Cristo em seu coração como seu Senhor e Salvador e que isso aconteça com você e aconteça com todas as pessoas possam abrir o coração para ter esse encontro maravilhoso com o Salvador o renovo que veio que nasceu cresceu tomou o nosso lugar se identificou conosco e morreu a nossa morte mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e ele reina e ele voltará mas nesse tempo aqueles que vem a Cristo Deus derrama o seu próprio amor é isso que diz Romano 5 5 que ele derramou o seu amor em nosso coração e o amor de Deus é o ágape é o amor ágape é o amor perfeito não é o nosso amor não é com o nosso amor pela fé nós liberamos o amor de Deus nós temos essa capacitação que é dada pelo Espírito Santo de Deus que todos nós possamos viver na esfera deste amor aleluia que possa nos encher nos preencher inteiramente possa preencher o teu coração a tua vida os teus dias com o amor de Deus porque isso faz toda a diferença isso vai fazer toda a diferença na sua vida nas suas escolhas no seu olhar na sua leitura do mundo das pessoas das circunstâncias também difíceis se for inundado pelo amor de Deus e pela fé nós podemos liberar esse amor de Deus em nosso coração porque ele pôs em nós o seu amor mas ele pôs em nós também o seu Espírito Santo amém ele veio habitar em nós pelo Espírito Santo de Deus e é o Espírito que nos molda a Cristo é o Espírito que nos ensina é o Espírito Santo que nos consola é o Espírito Santo que nos exorta é o Espírito Santo que nos quebranta o coração é o Espírito Santo que nos dirige que nos dá discernimento em todas as coisas então ele pôs em nós a sua própria vida o seu próprio Espírito aquele que está em Cristo é um só Espírito como ele então ele pôs em nós o seu amor ele pôs em nós o seu Espírito e ele pôs em nós a sua paz aleluia dou-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração então nós hoje temos a paz do Senhor a paz do Senhor habita em nós essa paz monta a guarda em todos os momentos em nossa vida então sempre que estiver ao seu alcance diz a palavra tenha paz com todos sempre que depender de você às vezes não depende às vezes tem situações que as pessoas se recusam mas sempre que depender de você promova a paz promova a reconciliação amém? promova essa reconciliação promova este encontro acabe com o creche sempre que estiver ao seu alcance tenha paz com todos promova a paz promova o amor promova a reconciliação em nome de Jesus amém? que palavra linda, né? que palavra maravilhosa para esse Natal por quê? porque é uma palavra de esperança a reconciliação ela brota da esperança a esperança em Cristo é a esperança do retorno de Cristo é a esperança da salvação em Cristo é a esperança da vida eterna é a esperança da justiça perfeita que vai reinar aqui quando Cristo vier em todas as nações justiça perfeita queridos só em Jesus Cristo não adianta brigar por isso porque não há um justo nenhum sequer diz a palavra não há governos absolutamente justos não há só Cristo é perfeito ele é o governante ele é o rei dos reis senhor dos senhores o que ele deseja porque ele veio fazer isso e o Natal significa isso ele veio promover esta paz esta reconciliação perfeita eliminar os creches da nossa vida as rupturas da nossa vida do nosso coração fazermos novo fazermos de novo então neste Natal neste tempo neste tempo de reconciliação nós temos um tempo aí para entrar em 2023 vamos entrar desta maneira entendendo que Deus tem algo novo maravilhoso para nós ele tem algo novo maravilhoso para você para sua família para sua casa tem planos tem propósitos ele vai abrir os seus olhos se você deixar se deixar nas suas mãos dirigir deixa que ele dirija porque verdadeiramente tudo se fará novo na sua vida esse é o desejo do senhor esse é o nosso desejo também em nome do senhor Jesus Cristo vamos orar bendito Deus obrigada por esta palavra de reconciliação que é o que tantas pessoas famílias senhor tantos grupos que o mundo está necessitando porque tem guerras para todo lado mas que nesse Natal que nesse tempo senhor você possa olhar para o alto e buscar o iniciador das reconciliações que é o senhor o senhor que derramou o seu amor em Cristo Jesus por cada um de nós e nos resgatou nele para que nós pudéssemos viver uma nova vida a vida eterna que foi manifestada no nosso salvador Jesus toma cada um cada família que está aqui senhor representada que possa essa palavra frutificar e trazer tempos de refrigério tempos de reconciliação tempos de paz tempos de prosperidade tempos de alegria verdadeira porque é o senhor que é a nossa alegria é a alegria do senhor que é a nossa força que venham trazer tempos de grandes vitórias em nome de Jesus mesmo que o mundo esteja mergulhando em trevas mas sobre aquele que olhar para o alto e buscar a tua faz a tua glória virá surgir é isso que nós cremos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção nesta nesta hora sobre cada família pai da nossa nação em nome de Jesus Cristo amém e amém amém queridos amados dê um like compartilhe essa mensagem mande para as pessoas que você conhece e também comente para que outras pessoas possam encontrar porque o mundo está precisando de reconciliação e a reconciliação só acontece em Jesus Cristo de Nazaré amém quero dizer para vocês que nós estamos também abertos já estamos nos reunindo ali na avenida governador Roberto Silveira número 1280 e os cultos são aos domingos às 10 horas da manhã no dia nosso próximo culto será dia 31 à tarde a partir das 17 horas e no dia 1º não haverá culto mas você está convidado porque em janeiro estamos abertos todo o tempo em nome de Jesus e você que está nas imediações pode vir que será bem acolhido em nome de Jesus será uma grande alegria Deus o abençoe abundantemente receba agora que o Senhor te abençoe te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante-se um maravilhoso rosto e te dê xalão xalão a paz em Cristo Jesus amém tenha uma semana abençoada e até a próxima eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e faz-lhe-a de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo amém eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e faz-lhe-a de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo amém 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 Obrigado.